Depois do fracasso da reunião com o grupo de ministros das finanças da Zona do Euro, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, afirmou nesta terça-feira que não vai aceitar ultimatos. A democracia grega não ameaça e não é ameaçada. Ela não aceita os termos e negocia em igualdade com a Europa. Tsipras disse também que o governo não está com pressa e não vai ceder. A reunião com o Eurogrupo, destinada a encontrar uma solução para os pedidos da Grécia, que exige o fim da política de austeridade, terminou na segunda-feira sem acordo. Mesmo assim, o ministro da Economia grego, Yannis Varoufakis, disse que está confiante que pode haver algum consenso nos próximos dias. A Zona do Euro insiste que Atenas aceite a prorrogação de seu plano de resgate, pelo qual recebeu 240 bilhões de euros em troca de reformas para reduzir a dívida pública.